Eu já tô vendo que vai dar errado Você não leva jeito pra morar no mar E nem devocação pra montar em cavalo Dá pra ver Usando a roça e você tem estudo Tu é princesa, eu sou vaqueiro bruto Não sei se isso vai valer a pena pra você Você vai trocar o luxo na simplicidade Aqui no tempo escuro é pouca raidade Eu nem sou isso tudo A vida aqui no mar tá muito diferente Não tem erva, não tem chuveiro quente Eu nem sou isso tudo Fala com a sua vida e vive meu mundo Eu já tô vendo que vai dar errado Você não leva jeito pra morar no mato E nem devocação pra montar em cavalo Dá pra ver Eu sou da roça e você tem estudo Não tem erva, não tem erva, não tem chuveiro quente Eu nem sou isso tudo Pra lá com a sua vida e viver meu mundo Mais uma vez Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no Instagram Já tá postado onde eu revoarei Vai ser num bolão de vaquejada Só mulher elitizada do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no Instagram Já tá postado onde eu revoarei Vai ser num bolão de vaquejada Só mulher elitizada do jeito que eu planejei Traz bebida aqui pra mesa Vai 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 Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no Instagram Já tá postado onde eu revoarei Vai ser num bolão de vaquejada Só mulher elitizada do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no Instagram Já tá postado onde eu revoarei Vai ser num bolão de vaquejada Só mulher elitizada do jeito que eu planejei Me traz bebida aqui pra mesa Vai 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 Lá Vai Lá Passa, todo mundo quer pegar, quer pegar Ela é bonita, espetácula, tácula Onde passa, todo mundo quer pegar, quer pegar Alô, vibe musicais Isso aí só cresce, menino, vambora Alô, caiu teclas Isso é raio, isso aí a roda Atualizou Tá de santo alto, mocinha na mão Por onde ela passa, ela chama atenção Vestido colado, toda empinada Olhando pra ela, toda lapidada Viajo na dela, meu Deus, que loucura Essa mina é desejo, divina é doçura Imagina aí ela do seu ouvido, negão, dizendo, sou sua Ela é bonita, espetácula, tácula Onde passa, todo mundo quer pegar, quer pegar Ela é bonita, espetácula, tácula Onde passa, todo mundo quer pegar, quer pegar Ela é bonita, espetácula, tácula Onde passa, todo mundo quer pegar, quer pegar Ela é bonita, espetácula, tácula Onde passa, todo mundo quer pegar Vai! Vai, Turicetei! Essa é pra tocar do paladão do gordinho Alô, Jadson! Aumenta, bebê! Alô, mil rodas! Alô, setime! Aí, essa é a rodada, atualizou Onde em CD Onde é o dois planos, você tá nos dois Aceita o primeiro e o outro depois Então, cê daqui, vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceita o primeiro, cê vai entender E na fase dois, movimento, seu lado Prometo ser teu, eterno namorado Treca seu coração, não entra ninguém Nós dois pra sempre, larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser só nós dois o que Deus dá pra mim Se ele ainda me deve no seu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser só nós dois o que Deus dá pra mim Se ele ainda me deve no seu Eu zero a vida, ele, você e eu Eu zero a vida, ele, você e eu Aceita o primeiro e o outro depois Então, cê daqui, vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceita o primeiro, cê vai entender E na fase dois, vou viver do seu lado Prometo ser teu, eterno namorado Treca seu coração, não entra ninguém Nós dois pra sempre, larga tudo e vem Tô, eterno namorado Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser só nós dois o que Deus dá pra mim Se ele ainda me deve no seu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser só nós dois o que Deus dá pra mim Se ele ainda me deve no seu Se ele ainda me deve no seu Eu zero a vida, ele, você e eu Agora tem gravações Serra e Serra Diferente de tudo Falando que eu vou Maquiagem pronta Maquiagem pronta Pra atingir o seu ex Roupada é contada Mal intencionada Às vinte e duas ela sai de casa Às vinte e três ela já tá na balada Às zero hora ela já zeu duas garrafas Tiraram a cor da sua boca Tô querendo tirar sua roupa Pro seu azar Roupada é muito, coragem é toca Quatro da manhã cê pega o outro É com a cara de choro Com um salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o outro É com a cara de choro Com um salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Às 23h, ela já tá na balada Às 0h, ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca, tá querendo tirar sua roupa Por seu azar, lutando é muito, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o lugar com a cara de show Com um salto na mão, copo seco no outro Ponta descabelada, maquiagem morrada Saiu pra arrasar, voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o lugar com a cara de show Com um salto na mão, copo seco no outro Ponta descabelada, maquiagem morrada Saiu pra arrasar, aí sai a rodada Ê, nominado de estribuidão da Suíça É, meu parceiro adiado Caso do Pizzaioli, Moçaló Alô, Cassiano Vai, Tony, CD, atualiza Ah, esquece, as ovinha louca, tudo quer sentar pros crepe Vira no jeitinho que nós faz, sabe que o swing é demais Tem um cacá, que menor viveu, tipo GTA A vida com ele não tem água capaz Geligino de fruto, suco na costela, só topou na bota Tem um pedrinho, fez o zero onze para o oitinho Trocou o tempo, foi quando eu foge Vem da cachorrada, sinto namorado Cara de santinho, mas não vale nada Bota, 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 cacá e verde Bota, 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 bota que tá gostosinho Bota, 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 bota o CD do rai Bota, bota, bota que tá gostosinho Vai, Tuto, CD, meu parceiro Hugo do Fala Nordeste Alô, parceiro Juluca, no meu sito show Alô, cacá, meu pedrinho Ah, esquece, as ovinha louca, tudo quer sentar pros crepe Vira no jeitinho que nós faz, sabe que o swing é demais Tem um cacá, que menor viveu, tipo GTA A vida é que o ele não tem ela pra acabar A geloginha de fruta, soca uma costela Solta a bola, botei um pedrinho Veja o zero onze para o oitinho Trocou o tempo, pelo passe Ele é cachorrada, sinto namorada Cara de santinho, mas não vale nada Buscando a apiração Bota tudo dentro sim Bota sentimento não Buscando a apiração Bota tudo dentro sim Bota sentimento não Bota, bota, bota Cacá e Pedrinho Bota, bota, bota o CD do ar Bota, bota, bota Cacá e Pedrinho Bota, bota, que tá tudo gostoso Alô, meu morguinho, China Maria O melhor sushi do Brasil Alô, galera de Cajazeira Alô, galera de Paraná A minha paraíba Ano, repertório do Capel Solatão Festa duitário Já lava as bichinhas Viva hora a esquenta no crucho de gasolina Ceveja gelada Mas já lhe tem que cuidar de vaqueada Foi no chão, forró, mulher, cachaça e sou de pá Redão, pode chamar que tem Curtição, pegaram só com a mão Isso é festa do tario I don't have summertime, summertime, sadness I don't have summertime, summertime, sadness I don't have summertime, summertime, sadness Vesta do tario I don't have summertime, 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 sadness I don't have summertime, 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 sadness I don't have summertime, 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 sadness Vesta do tario Chama as bichinha Viva na esquerda no coche de gasolina Cerveja gelada Mas já lhe tem que cuidar de vaqueada Foi no chão, forró, mulher, cachaça e sou de pá Redão, pode chamar que tem Curtição, pegaram só com a mão Isso é festa do tario I don't have summertime, summertime, sadness I don't have summertime, summertime, sadness I don't have summertime, summertime, sadness Vesta do tario I don't have summertime, summertime, sadness I don't have summertime,♡, sadness I don't have summertime, summertime, sadness Vesta do tario Benudim, Kevin Bailon Serra aí, Serra Rodada, tô aleijando Pra tocar no barulão do Benudim, Jackson A metade Música